Sobre fake news, se você olhar a história do Império Romano, quando existia aquela briga entre César e Marco Antônio, muita gente, e não vou entrar na discussão de que lado fez isso, mandou cunhar moedas com ataque aos adversários. Isso era há dois mil anos. Fake news, mal informação, misinformação, desinformação, existe desde que o conceito de informação propriamente dito foi criado. E tem solução, que é filtros para quem tem cultura. Se você não lê livros longos, se você não procura fontes de informação que tem algum crivo de segurança de qualidade na informação, de investigação, de validação, se você acha que a internet é um jornal, como muita gente acha, ao invés de ser um papel sobre o qual se pode botar qualquer coisa, e nesse caso um papel digital distribuído, onde qualquer um pode botar qualquer coisa, você passa a ter um gigantesco problema de, no mínimo, de desinformação, de você estar mal informado no sentido ruim da coisa. Alguém criou uma informação que não é verídica em algum lugar para fazer você entender uma coisa deliberadamente que não é verdade sobre alguém. E tem um problema fundamental nessa história. Quem mais espalha fake news, ou quem mais espalha desinformação, mal informação e desinformação na internet, são pessoas de mais idade. E a gente tinha um certo preconceito, inclusive científico, até pouco tempo atrás, que dizia que eram pessoas que estavam passando por um déficit cognitivo, já por causa da sua idade, que tinham um problema de solidão. E, dado a combinação desses dois problemas, diminuição da capacidade cognitiva, e ficar em casa, eventualmente, isolado, sem ter o que fazer, começavam a replicar qualquer coisa que passava por elas. Mas não. Estudos bem recentes mostram que isso tem a ver com as relações interpessoais das pessoas que espalham fake news, ou seja, são grupos específicos de pessoas que querem se convencer de alguma coisa e começam a propalar essa coisa, como se efetivamente fosse verdade, apesar de saberem que não é, combinado com o analfabetismo digital. As pessoas que espalham fake news normalmente não entendem que certas fontes de informação não são tão confiáveis quanto outras e não têm mecanismos de verificação à sua disposição cognitiva, conceitual, para testar se aquela informação é válida ou não. Então, aí, um paper publicado no Lancet é a mesma coisa de que uma tese de um amigo no WhatsApp. Aí fica muito difícil da gente competir. Mas eu não acho que vai desaparecer. Fake news, no meu entendimento, não desaparece. Vai ter em uma quantidade muito grande durante muito tempo, mas tem uma solução parcial. Quando a gente olha, por exemplo, a geração Z, que é a geração que nasceu na internet, em 2027, eles vão ser 2,3 bilhões de pessoas. Vão ser aproximadamente igual à soma de todo mundo que está vivo e nasceu antes. Isso significa que o mundo será muito mais digital. E essas pessoas nasceram sabendo o que é a internet. E hoje, elas espalham sete vezes menos fake news do que os mais velhos, os que têm mais de 65 anos de idade. Os fake news na internet são a minha geração e as gerações mais velhas do que a minha. E aí E aí